Sniper Elite, a história é o contrário. O 1 é o final da história e o 5 e o 4 é o início, você vai entender. Ah, faz parte. God of War também tem uns negócios mais doidos assim. Não tem. Sei lá. Tem um bom jogo que faz isso. Júnior, 1944. Operation Overlord, a Battle of Normandie. Nós ajudamos a preparar o caminho por destruir instalações costais. Mas isso foi apenas a avaliação. Esse é o evento principal. O maior assalto de amfibia na história. A Aleman não sabia o que eles tinham. A Aleman não sabia o que eles tinham. As forças de amfibia mudaram rápido. Faltando o seu caminho fora das praias. Puxando muito para a lã. Mas a surpresa só dura muito tempo. E os alemães estão ralhando suas defesas. Ainda mais são de vários países. Eu sou o único que saiu no uniforme. Foda-se. Puxando, rapazes. Isso é só. A única aliança que você pode sair de fora é uma boa. Precisa encontrar os rangers. Puxando a situação. Tem um carro armado que está patrolando a cidade. Parece que é um 222. Nós não podemos entrar até que o saímos. Puxando. Deixe para mim. Puxando, as rangers são muito bem coordenadas. Nós precisamos sabotar as suas comandas antes de levar essa briga. E aonde está as comunicações? E silenciá-las por bem. Ficou? Ahn... Aparentemente... Espera, estou aqui. Tá, está bem longe aí o rádio. Onde você está vendo o sniper aqui? Não se preocupe. Eu não encontrei um sniper que ainda pode me matar. A torre... É essa torre? Ah, estou vendo. Qual é a distância? 240? Perfeito. É assim que a gente trabalha. Cara, olha essa curva, amigo. Perfeito. As ilhas plantando informações falsas em um corpo e desolvando esse corpo na entrada da Espanha. Prazer te conhecer até hoje e nem sabe quem era o cara morto. É só um monte de gente que morreram aqui. Eu também sei desse monumento, é isso. Não é pra ninguém em específico. A gente exploda, né? Espero que eu cheguei perto ali. Vamos lá. Não morreu, caralho! Varado lixo O silenciador é outro game né O que combate? Ninguém viu que eu tô aqui? O cara sabe que eu tô aqui, se não tá minha arma, não tá fazendo barulho Ah não, tem um cara aqui do meu lado, tá explicado Agora ele tem de tudo Não tinha visto ele Não, peraí Aonde que tá essa pessoa que está quase me vendo? Não, peraí Não, peraí Ação Ah, acho que é o Sniper lá no fundo né. Deixa eu matar o Sniper aí. O mais longe possível. O mais longe possível. Tem um alarme ali velho, só que o SDQ é o painel dele, vamos desabritar aquele alarme ali E aí E aí E aí E aí E aí Auuu! Alguém emboladinho vem atrás de mim Acho que não Então seguimos Tive um cara que eu marquei aqui Aparentemente está dando zero Para as explosões que está acontecendo do outro lado Aí nasceu de novo Como é que o cara não morre? Dois tiros na cabeça Me fala O cara não precisa nem ficar paciente com uma cabeça dessa Meio caçando Que defesa que falta? Muita velha Pode marcar se quiser Só se tiver afim mesmo Não quer marcar? 44 metros Os patrulhos nazis estão fora de força Eles não vão fazer as coisas simples Em teoria Acho que dá para acertar um tiro de pistola daqui Posso estar extremamente enganado Não tem nada Graças ao silenciador ninguém vê nada Não tem nada O deck de surgiu deitado cabeça dura Cara pode ser viu O cara tomar dois tiros de sniper E nem se abalar Ih fodeu 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 O cara tá me vendo de longe ali O jogador avistado aonde? Nem me viu Nem me viu O jogador avistado aonde? Nem me viu Oitenta metros não é suficiente para esconder o modo da minha arma Mas daqui já é Mas daqui já é Mas aí o cara não quer parar quieto Quer pegar cover não amigo? Só se quiser só, tá? Mas tá bom, não pega não Não Puta merda né velho Detectaram meu disparo Detectaram meu disparo, que merda Precisa levar Precisa levar o ponto de vantagem Aquele barno pode fazer o trigo Aceleira amigo, o que você está falando? Que aonde mano? Que aonde mano? Ah não, aí fica feio né velho Pô, eu dormi no ponço Fiquei preocupado com a moto ali velho Tem que ser sem ser esputado velho Vocês me conhecem gente Aqui era onde eu dei o tiro de pistola Aqui era onde eu dei o tiro de pistola no cara Aqui não precisa ser dado também né Mas por que essa travada aí meu Deus? Aí é fora, o cara fica travado num Um centímetro de madeira velho Não consegue pular por cima Nem andar Aí Aí Competência Tá, nós vamos pra lá Seleiro Onde esse cara viu um celeiro Agora que eu saio daquele lugar bugado Deixa eu salvar de novo aqui Aqui Mas ele falou quando eu cheguei aqui Precisa ter um ponto de vantagem Aquele jardim pode fazer o trigo Eu tô aqui Não tem lugar marcado Pera, só esse aqui Ou esse aqui? Sei lá Aqui ó Tem um cara aqui? Tem um cara aqui? Esse cara aqui? O cara tem um cara aqui Que están segura O cara aqui? O que é o cara aqui? E a gente tá ligada Corpo em contra, que ela tá aonde? Ah, tá. Boom. Ah, pena que explodiu o caminho que eu ia usar como destagação de barulho. Agora já foi. Cargo explosivo, sempre útil. Aquele cara tá vindo de lá até aqui. Aí é... Deu vontade de me pegar, hein. Ele tem, né? Detectaram o disparo, consegui-lo. Vocês não me acharam, então. Então, vou lá. Tá marcado ali, aquela cartinha ali. Tá vindo uma galera aqui, velho. Tá vindo uma galera aqui, velho. Tchau. 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 Então, amiguinho, você está no meu objetivo, dá aí né? Chega mais perto, chega mais perto. Isso, vem para cá. Puta merda não do CV, amigo. Eu nem sei como é que eu executei você desse jeito. Será que era impossível, mas tudo bem. Isso vai vir muito útil. Eu queria muito sair daqui, mas não tem lugar tranquilo para sair. E aí Master, boa noite, tranquilo. E aí Vamos lá. E aí quando tiver amarelinho tá de boa, o importante pra mim é não ficar vermelho ali, o bagulho parece um combate. Aí eu perdi meu stealth. Vamos cara, eu sei que você tá aí, né? Você tá aí dessa caixa, velho. Parece. Então talvez tenha sido um erro agora. Ter assoviado aqui. Ah, mas aí ficou feio. Não, eu entrei num lugar muito merda, cara. Senão vou ficar brincando com 30 inimigos aqui. Eu nem conheço, gente. Ou eu faço bonito ou eu não faço. O cara ele veio dali, né? Da última vez. É, eu vou lá. Só que tem que matar esse cara que vai vir aqui daqui a pouco. Tá chegando. Ó, vem ele. Passando pelo caminho agora, eu acho. Aqui é aquela bolinha branca na minimapa ali. Aí, tá ali. Vem cá, desgraça. Puta merda, né? Eu vi que teve que ver que eu sei o que é agora. E aí, tá ali. Aqui pode não ser o melhor esconderijo que tem pra corpo, mas foi o que eu achei, velho. A bolinha é muito bem defendida. Precisa encontrar um outro caminho acrói. Precisa de um lugar com menos calor. Precisa de um lugar. Ok. Veseliria se bom. Tinha um cara que tinha pegado o negócio lá que tinha pitado outra vez, não estava para a direita aqui Alarme, definitivamente não quero atirar aqui, se eu atirar aqui vai dar muito ruim O jeito que se desse para atirar aqui ia ser um tiro de pistola, mas aí né... Qual que era o botão? É C? Difícil acertar né? Aí se acertar, daria certo Eu vou então para a direita pegar o item que estava pitando lá Deixa eu salvar o game de novo Cuidado para ver se não está vindo o carro Carro lotado de gente ainda Puta merda, mais um Pronto né? Tchau 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 Sim, esse cara não está me vendo Sim o caminhão que tá vindo ali vai me ver você não viu nada caraca aquele monte de explosão no céu ali o cara que tem que matar tá aqui o desespero né mano não era um de vocês que tinha que matar que tinha uma coisa valiosa não acabou melhorando é aquela que eu engolir parece não 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 Esses caminhões vão ficar 100% alerta quando as coisas começarem aqui. Como que eu vou passar dessa ponte agora? A famosa frase do canal do Jovem Nerd, na guerra você mira ou você atira. O importante é que deu certo o meu plano, então consegui limpar a direita. Então em teoria eu tenho quantos metros? 49. Quem confia? Tiro de pistola dessa distância. Não, eu joguei só o V2. Nossa, acertei. Aqui é sniper de pistola, amigo. Você não detectou meu disparo nem fudendo. Ah, como assim tem que ter combate? Não, vem cá. Bom que não pegou esse tiro, né? Tomada 2. Tiro de pistola no cara ali. Cacete, mano. Os alemães... Os alemães... Os alemães tinham uns cara de cabeça muito duro nesse exército deles. Tomada 3. Aí. Puta merda, mano. O cara não morre. Tomada 4. Tomada 4. Aí é foda. Não vai estan state, meu Deus. Não é possível, mano. Ah, sim. Eu estou tentando acertar o pescoço, mano. Porque a sniper faz barulho e eles não sabem onde eu estou, velho. Nessa distância o silenciador da pistola eles não conseguem ouvir. Ah, eu acho horrível mirar assim, velho. Ok, como você está dizendo, não acho horrível mirar assim, acho muito bom, nunca critiquei Ah, legal que o amiguinho dele nem percebeu que ele morreu, só que está vindo caminhão Eu acho, dá para ir por baixo da ponte? Agora que derrubei o cara. Ficar quieto é meu cu de novo mesmo Ok, vamos lá Atenção, toma conta aqui Boa tarde senhor, tudo bem? Está vindo caminhão Será que eles vão ver o corpo? Sem querer eles estão perfeitamente escondidos então Nossa, vai deixar uma galera, eles vão ver o corpo agora vai escondido Corpo encontrado Estou dando fora daqui, está ligado meu irmão O que é isso? O que é isso? O cara está vindo direto para mim? Ah tá, para o corpo, que susto Nossa, escondido caminhão Nossa, escondiu o caminhão junto sem querer Meu Deus Meu Deus Meu Deus Sam Fisher Não quer quebra Não quer quebra Não quer quebra O cara está ligado Agora eu quero que eu sei quem está lá Quem está quase me vendo aqui velho, não tem ninguém aqui Eu não tinha medo, eu não Atenção toma conta Tinha um pé de cabra ali embaixo? Vamos ver Eu estou atento, vamos ver se eu acho alguém Peguei, peguei Tem alguma defesa que eu ainda não espotei aqui Acho que aqui está seguro para eu pular para o outro lado Será que é essa aqui? Eu tinha ido para um lugar que eu tinha ouvido as comunicações Acho que é esse ali que está com rádio Ah não, ali é o alarme que eu marquei Você tem que desabilitar a comunicação, eu tinha ido para um lugar que dá para fazer isso Vem dormindo, vem dormindo, vem dormindo Não grita não, cara Joguei stealth O que acontece se você gritar? Agora Amigos, amigos Você sabe o que aconteceu agora? O corpo do cara de alguma forma Ele tocou naquelas garrafas que estavam na mesa E a mina que estava no corpo dele explodiu Estraga meu filme aqui Estraga meu filme aqui Estraga meu filme aqui Pô, está tão bonitinho meu filme Estraga minha foto Não, não era aqui É pra lá Não vou plantar a mina nele dessa vez Eu cumpri o objetivo? E qual que era a defesa? Oxi Não entendi Não entendi nada Tão próximo né Ele era a defesa, o cara é tão foda Que ele sozinho é a defesa Queimaram voando ali Ah não, tava preso no tanque Acho que tava voando Ninguém mais, ninguém menos que o próprio Hitler né An A.A. gun Atenção, tomada 1, tiro na direita, execução corpo a corpo nesse daqui, hein. Talvez nem precise. O que a galera diz que fumar mata, velho? Nossa esposa alertou o Brasil inteiro, cara. Meu chapéu, cara. Tem um cara com uma atragadora montada aqui, vamos dar um oi para ele. Espera aí. Se esconde no cover, por favor. Se você quisesse também. Ai, que vontade de pegar esse e destruir o carro inteiro, velho. E dê forças. Já dizia o Cosmo no Padre Mágico, tem que resistir ao impulso Besteirol. Por que está todo mundo boladinho ali, velho? Está olhando para cá, então eu venho para cá. Está olhando para cá, então eu venho para cá. Calma lá, que aqui a situação é extremática, velho. Se eu der muito mole, meu alvo vai me ver e vai sair correndo. Tem um cara ali na janela, hein? Saiu. Uff. O que? Alô? Tem um cara ali na janela, hein? Saiu. Uff. O que? E tem que tirar as granadas dos caras que parecem que encontraram todos juntos. Assim que eu quiser ser detectado eu faço isso. O cara voltou para a janela muito rápido Cadê a janela aí amigo, na moral? Precisa entrar nessa casa aí Acho que ele é meu alvo, inclusive Beleza, o cara vai ficar lá pra sempre agora Amigo, se você quer ficar aí, o problema é seu, sinceramente Tô só fazendo meu trabalho, beleza? Lá vem o comédia Chorazion Tá demorando pra alguém encher meu saco, né velho Tem um telefone aqui dentro, já vou aproveitar pra ver Tem dois, esquece Cadê o telefone? Cadê o telefone? O telefone? O telefone? O telefone? O telefone? Tem um telefone? Trê? Tem um telefone Tem um telefone Quem pra casa? Não precisa muito ficar esperando o cara que o jogo me mata Pô, deixa o quanto tem que estar andando aqui, velho Tá assistindo nenhum isso, né? O cara que me invade é eu que tenho que ir atrás dele Aí tudo bem, velho Só um clique, vem daqui Falei 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 Vamos lá. Próximo objetivo, nossa tem uma aqui para trás que eu deixei de destruir as anti-aéreas, eu vou voltar lá. Um dos nazis AA-túrrets. Eu deveria ter certeza que ele não pode fazer mais dano. Ele já estava sempre paranoico, mas esse pesquisador falou-lhe com os nomes. Não é perdoe que você esteja com medo. Você está com medo? Me falta carga explosiva para variar. Um momento mais. Não tem nada a encontrar. É, todo mundo quer me invadir. O pior é que esse termo para você invadir alguém que está fazendo live em um jogo se chama Stream Sniping. E vocês vão estar fazendo isso em um jogo de sniper. Então é ainda pior, mas tudo bem. Vamos lá. Não me importa não se alguém invadir. Opa, achei a carga. 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 O que que me viu, mano? O que é que me viu, mano? Tem um sniper? Ninguém é onde? Nossa, parabéns, tá muito bloqueado Eu vou voltar aqui que eu fiz bosta Sim, Andy, eu sei que a diferença do streamline é você pegar a melhor pregação Mas só a piada funcionar Tem que ser assim Um dos turrets de nazis Eu deveria ter certeza que ele não pode fazer mais dano Esse cara, meu, viu? Vem, amiguinho, vem Bem dormido, bem dormido, bem dormido Agora eu vou pegar aquele cara ali que ele tá onde tá a carga Eu não duvido que tenha como fingir ser NPC, Godric Mas... Garanto que 5% ou menos das pessoas vão fazer isso nesse jogo Porque todo mundo que eu vejo tá correndo Antes disso, deixa eu marcar essa Ah, lá vem a palestrinha, velho Até parece que eu tô numa guerra pra ter tanque Eu nunca vi isso Absurdo Não fui eu Para de falar, você tá do lado do tanque, imbecil Isso, vai lá me investigar Não é tanque, é o novo carro da Porsche? Caralho Onde que compra esse? Nunca mais vou sofrer com trans Trânsito com o carro daquele ali. Trânsito, passe por cima, seus problemas serão resolvidos. Pior que é, é feito por rodando azul do Brasil. Nisso você tem um ponto. Ah... Aquele vento parece ser um peito perfeito. Eu pergunto qual é a vista de lá. É só uma agenda de descobrir, amigo. Se chegar perto de Maia sabe, né? Cuidado, cara. Você não quer fazer isso, cara. Um... 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 Sem espaço para estacionar, um canhão de 88 milímetros é bastante para você abrir espaço para estacionar seu tanque. Exatamente, velho. Acho digno. Se ele tiver dinheiro, eu compraria. Que bom que os alemães querem que eu distigo a parada deles, que eles contem sempre com uma carga explosiva do lado. Não, Aegon. Eu deveria tirar e ajudar o resto dos garotos no ar. Será que deve ver o meu corpo? Se os carros não estão vendo o corpo, então foda-se. Não estou vendo nenhum negro nesse exército alemão. Cadê a representatividade? Foda, né velho? Onde já se viu? 2022 o cara me faz um jogo histórico sem representatividade. Nunca vi, velho. Investiga a ponte leste. Vamos lá. Que susto, achei que tinha tomado tiro do sniper que eu vi ali, velho. Esses caras estão seguros. Tomei um puta susto, velho. Meu personagem não quer pegar cover aqui. Não tem problema. É cover seletiva. Ele só pega onde ele fica à vontade. Não. Não. Não, não. 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 Não tem problema. Tem um campo minado ali, amigo. Tem um minado ali, amigo. Que bela torre você tem aí, rapaz Salva Não é possível, quando o cara é vesgo, o cara é vesgo, não tem condições Se eu matar esse cara aqui, eu vou alertar todo mundo A menos que eu atire, stealth Por favor, não venha um carro agora Não venha um carro, por favor, não venha Não venha um carro agora, não venha um carro agora Eu vou pegar um carro agora, não venha um carro agora Ok Por que que tem um cara em alerta lá dentro? Do nada um cara em alerta? Que isso? Combate por que? Oxi! Não entende? Eu literalmente matei o cara no melee Wtf? Não é preciso o cara ver eu matando o cara aqui Nem os caras da torre tem visão? Não tem ninguém alerta por motivos de foda Jogador avistado? Ah, ali em cima Dá pra pular aqui pela água? Não! O rapaz veio atrás de mim aqui? Ele está vindo! E aí? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tenho aqui sniper de pistola porque... Por que você está alertando o combate? Os caras nem sabem onde eu estou Não esquece, não dá para entrar dando tiro de pistola a todo mundo Tem que salvar depois de matar esse cara aqui Agora é muito para ele chegar aqui Isso vai levar? Isso vai levar? É do jeito que está a internet hoje, Nico, é capaz de eu ser acusado de apologia Estão jogando esse jogo aqui O cara fica aí alerta do nada Que foda-se Como é que o cara dança uma cara ainda quando está tomando tiro? A cada tiro que você dá é o Goku no estilo de super oficina Vamos lá, vamos lá Vamos lá, bicho Meu narizinho Como que vocês... Por que vocês estão vindo aqui? Sério mesmo, por que vocês estão vindo aqui? Eu estou com uma pistola de silenciador É impossível vocês terem escutado alguma coisa Eu vou você encontrar Eu vou você encontrar Eu vou você encontrar Daquela distância que eles estavam ainda É impossível, cara Como que esse cara escutou? Acho que é bom tirar da estrada Vamos chamar a atenção indesejada Acho que agora eu consigo entrar Salva Cada avanço é bom Aquele cara da toa ali é um problema Seria que ele não está de capaceta Então ele era um problema Essa aqui não dá para passar embaixo não, parece Ou dá? Ah, dá Parece que os nazis têm a briga ligada para derrubar Precisamos encontrar e desfazer os explosivos antes que eles cortarem a nossa avanço É, já teve uma situação aí numa mesa de D&D Acho que foi hoje que eu vi, na verdade O cara teve um problema dentro de uma mesa de D&D dele Que ele foi acusado de racismo por ter batido num bicho jogando D&D Mas porra, você está brincando comigo, cara? O mundo está chato pra caralho, velho O mundo está chato pra caralho, velho Então era para ter alguém aqui, não? Parece que os nazis têm a briga ligada para derrubar Precisamos encontrar e desfazer os explosivos antes que eles cortarem a nossa avanço É foda quando o personagem tem Alzheimer, velho Ele acabou de desarmar os explosivos Parece que eles colocaram explosivos na ponte, preciso desarmá-los O cara tem Alzheimer, é foda Deixa eu marcar meu próximo objetivo aqui Mate os atiradores Os atiradores Quem está me vendo? Aqui tem cara que tem coisa importante Não posso esperar para sair esses meses aí na Record Jovem comete crime e estava jogando Sniper Elite Esses jogos absurdos, tudo culpa dos jogos Porque antes do videogame ninguém se matava Amigo, eu juro que eu não te vi, velho Eres de desfazer icolyn anim ediyorum passo 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 Oxi, tudo bem, amigo? Atenção, tomada a um, tiro de uma torre pra outra Atenção, vamos lá Vai tomar no cu Mas cara, é deus, é deus Aquele cara ali é simplesmente um semi-deus Deixa quieto, não vou mexer com o semi-deus não Vamos lá Ah, eu não sou especialista em dar tiros em pontos que não são vitais. Eu só queria acertar um tiro que acertasse o cano da arma dele. Eu acho que eu acertei tudo útil. Eu acho que é um tiro que acertar. Eu acho que é um tiro que acertar. Ah, tá. Mate os atiradores. Opa. Aqui ele está. Tem hora de levar eles. Vem, Dan. 196 metros. Já dizia ele, Ana. Posso macetar? Vamos lá. Puuu. Tcharale. Esse é um... Tem que achar os outros comédios agora. Hmm... Muito demais. Parece um inverter e um sniper aqui. Vou colocar ali... Quantos metros? 73 O tanque em alerta é extremamente puto ali na trilha Destao é particular... O digo, o desícent... O desícent... ... de nações da victims, de lá na trilha teca. Os irmãos, os irmãos, os irmãos, os irmãos, é e. ...for a trama de roteiro... ...az importada que os irmãos... ...sor ir embora... Achei o outro Só que eu não vou poder dar um tiro daqui nem fodendo Eu até poderia, mas se eu não matar esses dois caras aqui debaixo eles vão me detectar Ele nem tá me vendo aqui, eu tô com metade do corpo pra fora Falou o Goto, boa noite Eita porra, eita porra, sai capetar Sai capeta, saia Saiu Sim, pode ser que eu esteja demorando mais de uma hora pra fazer a seleção Pra fazer bonito Ok Agora se eu não matar aquele cara lá, provavelmente ele já me viu Tá investigando Disparo detectado por quem? Ah, já vi Tchau 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 É foda, né velho? Como é que você fica no cubro aqui e aqui não? Aí já alertou o Brasil inteiro, que pelas palavras do profeta Há alguém? O que? O que você tá vendo daí? Você tem certeza disso, que você não tá me vendo? É muito bom esse jogo de stealth, velho É impossível que eu não tá me vendo do jeito que eu tava olhando pra ele aqui Tá, se eu tirar o sniper daqui Cara, mas stealth é muito difícil de programar, velho Tipo, nunca vai estar 100%, velho A menos que o stealth que esteja fazendo, sei lá, pra um inimigo Por exemplo, o do Alien O do Alien é surreal, velho Tipo, zero reoperna, porra, porra, porra Tipo, depois tem o teste, né se eu sei, meu poder Tipo, se eu voando antes, né? Acho que ele tá vindo aqui Eu espero que esteja Beleza Nossa, saiu a língua do cara Foi isso que eu vi ali? Parece que tinha saído a língua do cara por trás da cabeça dele E aí Agora tem que achar o terceiro, que eu sei lá onde que tá Hum Mas de fato aquele ali não vai contar mais nada, nem fofoca Alguém alerta aqui Você Tá assistindo foto do seu amigo né Ai cover, porque que você não funciona Vele Era só ficar no cover, sério Tem que improvisar Bosta O cara cagou pra minha garrafa O último sniper vai ser no melee hein Quem confia Quem confia respira É 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 Encantado É É É É É É É O que é possível eu quero subir a escada de madeira sem fazer barulho. Primeiro pisadinha vai ser... Certeza. Aqui é onde eu já matei. Onde estaria o ultimo sniper? Acho que eu entrei no lugar de outro, não é aqui mesmo. Ué. Pra cá? Não é possibris. A menos que ele esteja aqui. Hum. Dá pra eu pular pro outro lado? Não dá. Confia. Pior que ele fez uma animação que eu até achei que ele ia. Enquanto, tem sensação. Aquela janela ali, será? Nós precisamos enfrentar o combate! Ai, ai, ai... Nós temos dois... Beleza, o cara é o exterminador do futuro O barril explodiu do lado dele O cara é muito bom Por que a Alemanha está usando dano para esses soldados É o solo de super soldado do Capitão América? Se o meu sniper que eu tenho que matar não está aqui Eu nem perdi meu tempo aqui Isso, isso Foi isso que eu queria fazer, eu apertei F Eu apertei F para o explosivo de uma cara jogou uma garrafa Eles davam metafetamina, pode ser O meu super soldado eu achei que tinha matado ele Quero uma das defesas lá Pronto Sniper, te ligam Aqui eu matei um já Aqui eu matei um já E aí 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 Tô tanto tempo enrolando aqui, que aí não vem um corno e me invade, né velho. Page 6 ATR, esse vai lá quem fuso e foi. Achei. Eles tinham sim super soldados, eram chamados de Obersoldaten, que quer dizer em super soldados, então sim os alemães tinham super soldado. Os nazis não serão capazes de voltar sem uma guerra. Achei. 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 Tchau, tchau. 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 Eu vi alguma coisa fazendo sombra naquele cara, achei que era ele passando. Mas aparentemente não é, eu não vou perder tempo não, vou para o vídeo. Tchau. 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 Eu acho que não tem um bloqueio, ainda não dá para ir por aqui daofa não? É difícil me encontrar na árvore Acabou nem o que eu ia fazer Que é a parada Ai foda Eu virei a curva e apareceu um cara Isso vai ser ruim Para você Você tem que ter muita ansiedade Estou quieto como Uma capivara tomando sol Vai é muito bom, não tem como não Combats going to be tight in the trenches Come out and fight O que é isso? Tem enchendo, não tem nem o que fazer Hum, parece que havia uma luta Eu pergunto se esse bunker é onde nossos operadores de radio estão sendo levados Mas se eu tivesse continuado atirando nos caras que estavam atrás de mim, com certeza eu teria me achado Eu só agachei lá É jogo da paciência, não tem como não Tem que ter uma carga explosiva aqui, não é preciso Eu trago você para a estrada Não, não é a chave que eu preciso, eu preciso da carga Acho que nem tinha fechadura naquele ali Deixa eu ver Pra cá não Deixa nem vasculhar o corpo dele Ah, é verdade, pode ser Vou lá tentar abrir então É que eu não vi se peguei a chave Vou lá tentar abrir Vou lá tentar abrir Vou lá tentar abrir Não sei onde eu coloquei a chave, mas abriu Mataram o cara do rádio Agora falta só o objetivo principal Sim, eu demorei muito pra chegar nele Mas eu cheguei bonito, é isso que importa Dupont-sur-Dieu Os alemães não vão se derrubar sem uma luta Nós precisamos tomar essa vila de qualquer maneira necessária A princípio eu não vejo ninguém Correção É amigo, você foi escolhido, sinto muito Qual a distância? Isso Não vai varar isso aqui Wow Tchau, tchau. Tem alguém aqui. Aqui é uma posição privilegiada porque... Tem alguém aqui. Sinalizador. Tem uma bancada aqui em cima, é isso? Acho que libera a coisa, mexer em bancada. Isso aqui é a bancada, não. Sei lá. Tá falando pra plantar explosivos, acho que não é isso não. A gente já falou, pega o sinalizador. Agora talvez tenha que pegar o sinalizador. Ou não, tá aqui, abriu o caminho. Está alguém? É isso aí, mano. É isso aí, mano. Porque ele está pegando status de pistola. Ok. Matamos dois. Nossa, mas não destruiu o negócio. Que merda. Joguei um bombardeio na ponte e não destruiu os negócios. Agora o stealth vai pro caralho. Beleza. Beleza, o negócio não destrói, velho. É a barriga. É a barriga mais resistente, velho. A barrigada mais resistente do mundo. Tem que ir lá e colocar explosivos. Pô, velho. Joguei tudo ali, cara. A barrigada mais torna 100 centíche Lead", gente Bâ Mosca. Pô, velho. Ok... Agora que eu peguei já o Panzerfaust Apareceu um tank Opa, ele voltou a vida Você não viu o Panzerfaust É, mas agora foi o Panzerfaust Eu acho que o tank está pegando a cor, eu acho que ele sabe Ele foi bem na vertebrada aqui do lado Ele foi bem na vertebrada aqui do lado Ele foi bem na vertebrada Eu não vou ter visão daqui nem enfiando Esse esquema para destruir o tank é tomar uma carga na parte de trás dele E depois atirar com a Panzerfaust E aí 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 Tomei Meu ovo Acho que mais um Não deu não Derrotado, eu fiz toda a missão praticamente Os caras conseguem destruir um tanque sozinho aí Deve ser uma nova tática de guerra essa aqui Eu nunca, eu nunca vi meus objetórios, a pessoa não consegue fazer isso Dava um grau Deve ser nova, sei lá Eu tenho que botar carga É lá atrás Ele ainda foi invadido Ele ainda não morreu ainda Como é que pode? Já abriu o negócio aqui Nada Me mata Impossível Que tempo é esse? Eu destruí o negócio de combustível e tirei de novo Nada Olha o momento que o jogo salvou Olha isso Meu Deus do céu Esse autosseiro está de brincadeira O de novo Porra, ta mais fácil derrubar a tanque do meu Sniper Elite V2 Era literalmente você tirando um tanque de combustível na hora que ficava uma tampinha em destaque Eu sei que ele faz alguma coisa cara, você quer derrubar a tank e não faz nada Essa casa é resistente, eu quero contrair até esse pedreiro aqui A briga traseira do tanque está dentro do prédio, o que eu faço? Ah! Eu fiz a mesma coisa outra vez, eu tirei duas vezes nessa traseira e não destruí A briga traseira do tanque E você? A briga traseira do tanque A briga traseira do tanque A briga traseira do tanque não muda Isso não muda! Nós conseguimos isso sem testes A briga traseira do tanque está tudo que precisamos Porque esse final foi uma loucura Vamos ver De boa, está na média ainda Está tranquilo Tchau! 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 Tchau!